A baleia produz um som muito alto para se comunicar, navegar e encontrar presas. Mas você sabia que o pum da baleia pode ser ainda mais alto? De acordo com pesquisadores, o pum de uma baleia pode atingir até 188 decibéis, tornando o som mais alto produzido por qualquer animal. Esse som pode ser tão alto quanto o barulho de um avião a jato decolando. Se você ficou impressionado com essa curiosidade da natureza, compartilhe e curta este vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre o incrível mundo das baleias e seus puns altíssimos.